2, 5, 1 é a progressão de acordes mais usada no jazz e eu vou ensinar vocês um exercício para aprender a fazer todas elas hoje, tá? E é um exercício muito facinho. Pensa assim, se eu estou em Dó, o 2 é o Ré, que eu já vou botar uma sétima porque a escala me deixa, né? O campo harmônico me deixa colocar a sétima, então eu vou botar aqui. Ré menor com sétima, o 5 vai ser Sol, Sol com sétima, e o 1 vai ser Dó, né? Que eu vou ser Dó com sétima maior. Beleza, tá feito, 2, 5, 1. Resolvido, né? Facinho. Como é que a gente continua esse exercício? A gente faz aqui, ó. Agora eu fiz o Dó, eu faço o Dó menor com sétima, o Fá com sétima e o Si bemol com sétima maior. Depois, Si bemol menor com sétima, Mi bemol com sétima e Lá bemol com sétima maior. Daí, eu vou pensar agora só o senido, né? Só o senido menor com sétima, Dó sostenido com sétima, Fá sostenido com sétima maior. Daí, Fá sostenido menor com sétima, Si com sétima e Mi com sétima maior. Mi menor com sétima, Lá com sétima, Ré com sétima maior. E aí, fechou o ciclo porque o próximo seria o Ré menor, certo? Assim que é. É muito facinho. Fizemos a primeira metade, né? Fizemos os primeiros acordes, agora a gente tem mais seis ciclos pra fazer. Tá legal? A gente começou no Ré, vamos começar no Fá, pra gente ter o acordes que a gente não teve antes, tá bom? Por que você tem que fazer isso? Pra vocês automatizar esse movimento. Jazz é um gênero musical que ainda tá muito vivo, ele demanda muito conhecimento, ele demanda muita capacidade de improvisação. Vocês não querem ficar pensando em 2, 5, 1 na hora que o negócio tá ali, o pau tá comendo. Tá legal? A gente tem que automatizar tudo que a gente puder. E isso aqui é um exercício simplíssimo. Lembrando sempre, isso aqui é um vídeo de YouTube, um vídeo curto com uma dica que é muito, muito útil, mas isso não substitui uma aula sobre o assunto. Vocês não vão sair daqui sabendo tudo de Jazz. Como eu falei, é um gênero muito complexo que exige imersão. Os coaches me roubaram a palavra imersão, não posso mais usar. Mas vocês têm que conhecer, tá bom? E pro trabalho continuar, né? Dê o joinha se puder, comentário. Têm as contas aqui embaixo, eu vou botar o PicPay também ali, quem quiser contribuir. A gente fica agradecido, fica grátis também a quem já contribuiu. Tá legal? E se quiser agendar uma aula, ou se quiser esses exercícios por escrito, tá? Me deixa um comentário aqui embaixo e a gente conversa. Então, eu fiz em Ré, vamos pra Fá agora. Fá menor com sétima. É, isso. Fá menor com sétima. Si bemol com sétima. Mi bemol com sétima maior. Daí, Mi bemol menor com sétima. Lá bemol com sétima. Que vai resolver em um acorde de Ré bemol com sétima maior. Ou Dó sustenido com sétima maior, mesma coisa, né? Mesmo esquema. Beleza? Agora, Dó sustenido menor, Fá sustenido com sétima, Si com sétima maior, tá? Si, Mi com sétima e o Lá com sétima maior. Daí, o Lá menor com sétima, o Ré com sétima, o Sol com sétima maior, tá? Agora, o Sol menor com sétima, o Dó com sétima e o Fá com sétima maior. E aí, a gente completou o outro ciclo. Não podia ser mais fácil. Isso é um exercício facílimo de um assunto muito importante. Eu espero que tenha sido legal pra vocês, como foi assim, legal pra mim fazer isso aqui. Como foi divertido, tá bom? E a gente se vê. Talvez tenha vídeo novo na quinta, mas se não tiver, com certeza vai ter live no sábado, tá? Até mais. Vou ali que eu tenho que ligar de novo o ventilador, porque aqui tá um calorão e eu tô suando aqui e desligando. Ai, meu Deus, tá muito quente.